bom dia itineri a viatura do bolsonaro tá ali ó acordei agora parque das hortências nove horas oito e meia tomei banho tá e aqui agora nós vamos caçar o anjinho tá aqui ó pra proteger nós ó a casinha lá embaixo casinha ali pra matar os coelhinhos coelhinho da páscoa e só mato ó tô no meio da floresta a casa aqui da minha amiga trole em vermelho na pt não viu o trole é vermelho mas ela odeia pt ó os passarinhos cantando daqui a pouco passa o Luiz Cacheiro aí vem o macaco comer banana seu amigo Jorge lá Jorge acordou agora pensando na vida eu aqui tô recebendo oxigênio estou precisando de oxigênio tem que oxigenar minhas células ó quantidade de plantas e aí nós vamos começar o domingo aqui em domingos martins um deck florestal um deck florestal exatamente no meio do mato floresta olha aí ó tô preocupado que o sniper lá em cima mata eu aqui em cara fica de olho atirador tá aí também ó tá atirando já ó casinha dela aqui ó minha amiga ó tá dormindo bebendo até as três da manhã por dormir que horas acho que umas sete e meia hã? pra dormir? hã? não era duas e pouco duas pra três duas pra três é isso aí ó domingos martins negócio aqui é frô e mato domingo de páscoa hein beleza